Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Hoje, em mais um vídeo sobre os primeiros pensadores urbanos, falaremos sobre o conceito de cidades-jardins propostas por Ebenezer Howard no início do século XX. Vamos ao vídeo. Ebenezer Howard nasce em 1850 em Londres e vivencia todo o período que a gente chamou de a Segunda Revolução Industrial. Quando criança, ele estuda por várias cidades da Inglaterra, como Hertfordshire e Suffol, e aos 21 anos, influenciado por um parente que era agricultor, ele se transfere para os Estados Unidos para estudar agricultura. Mas não demora muito tempo que ele, digamos assim, descobre que a agricultura não era a praia dele. Então, ele larga os estudos e se muda para uma grande cidade americana, que é Chicago, fica ao norte do país, próxima região dos grandes lagos, e ali ele começa a trabalhar como jornalista em um jornal ali da cidade. Nesse meio tempo, ele entra em contato com várias ideias e ele acaba descobrindo aí, lendo obras de alguns filósofos que o impulsionam a fazer um estudo de como melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso fica aí no seu subconsciente e ele acaba meditando muito nisso em todo esse período em que ele passa nos Estados Unidos. Aos 26 anos, em 1876, ele se transfere para Londres novamente, volta para sua terra natal, e ali logo já começa a trabalhar como editor, fazendo a edição e publicação de relatórios do parlamento inglês. Nesse trabalho, ele acaba exercendo essa profissão aí ao longo de toda a sua vida, e naturalmente que ele tinha o contato com as matérias mais importantes de toda a nação. E visto a posição da Inglaterra no mundo nesse período, eram os assuntos mais importantes do mundo, uma vez que a Inglaterra dominava e estava indo em um período de domínio mundial, da economia mundial. Então, nesse período ainda, ele tem contato com todas essas matérias que são relatadas, e ele acaba vendo como é a situação dos trabalhadores, principalmente londrinos ali, nesse período já de segunda revolução industrial, e juntando aí a toda a sua carga intelectual, de filósofos que ele já vinha aí estudando, e ele acaba que participa ali de uma elite intelectual em Londres, ele começa a desenvolver pensamentos para que a qualidade de vida das pessoas fosse melhor. Então, ele atua nesse período em Londres, onde ocorreu diversas epidemias de cólera, devido ao alojamento de funcionários vindo trabalhar, vindo do campo trabalhar na cidade já há algum tempo. Então, esses alojamentos foram se estendendo da cidade até o subúrbio, lembrando que a ideia de subúrbio eram locais de residência, de melhor, digamos assim, qualidade da habitação mesmo, mais deslocados do centro urbano, uma vez que o centro urbano era o local ali onde estavam as indústrias e todo o fluxo de produtos e comércio. Então, normalmente, os industriais se deslocavam para o subúrbio. Mas os alojamentos desses funcionários foram crescendo do centro em direção ao subúrbio até que se encontravam lá, e então tudo isso virou ali um ponto de estudo para Howard diante da situação de má condição de habitação desses funcionários. Junto a alguns outros amigos que também faziam parte da elite intelectual de Londres, Howard elabora um plano, um conceito de cidades-jardins, que a gente já verá mais à frente, em busca de solucionar esses problemas que eles observavam aí na cidade. Ao longo de toda a sua vida, ele ainda contempla a construção de duas cidades-jardins, o projeto e a construção na Inglaterra, e uma cidade-jardim na Alemanha. Mais tarde, ele é eleito presidente da Fundação Cidades-Jardins e Planejamento Urbano, em 1913. Também é eleito membro honorário do Instituto de Planejamento Urbano, em 1914. E um ano antes de sua morte, ele é condecorado o cavaleiro pela coroa britânica. Em sua obra, publicada como Tomorrow, o caminho pacífico para a verdadeira reforma, no título traduzido para o português, Howard expõe e explana todo o conceito da cidade-jardim. E esse pensamento de organização da cidade não se limita só ao formato, mas sim também como ela seria dividida administrativa e economicamente, muito bem detalhado nesta obra. Então, a cidade seria gerenciada por meio de um conselho administrativo, eleito pelos cidadãos, e economicamente, cada cidadão, ele arrendaria um mote urbano, quer seja comercial, industrial ou residencial, pagaria ali como se fosse um aluguel, e este lucro desses alugueles, eles seriam rateados por todos os cidadãos. Então, seria uma forma até diferente de como a cidade seria gerida. Como o formato, como forma, aí sim já entrando mais em forma urbana, morfologia urbana, ele discrimina que essa cidade, idealmente, preferencialmente, ela teria que ter um formato circular, onde bem no centro desse formato, eles estariam em edificações de uso institucional, como hospital, escola, biblioteca, a própria sede da prefeitura, um teatro, edificações para uso cultural, ficaria ali no núcleo da cidade. A partir daí, a cidade se desenvolveria em forma de anéis. Então, o primeiro anel em torno desse núcleo seria um parque urbano, toda uma área verde se desenvolvendo em volta. O próximo anel seria com edificações voltadas ao comércio, em torno de todo este parque. O anel seguinte seriam edificações residenciais de baixa e média densidade, entremeados ali por jardinetes, pequenas praças e algumas vias para a ligação dessa zona residencial. Um outro anel teria uma grande avenida que faria a separação dessa área residencial de uma área que daí seria destinada a indústrias, num anel mais extremo. Então, fábricas e indústrias ficariam na borda da cidade, sendo fechado por uma ferrovia que ligaria toda essa borda externa da cidade por meio de ferrovias e poderia levar aí os insumos e os bens produzidos entre indústrias para que alimentassem a indústria. Tudo isso deveria ter aí um raio máximo de um quilômetro. Então, daria uma área máxima para a cidade em torno de quatro quilômetros quadrados. Além da ferrovia, teria um cinturão verde com uma área de aproximadamente 20 quilômetros quadrados que seria utilizado para a agricultura, então, toda a produção de gêneres alimentícios nessas terras aí que fariam um cinturão verde em torno da cidade. E a cidade em si, dentro deste círculo aí de dois quilômetros, ela poderia ser dividida em até seis distritos. E esses seis distritos seriam delimitados por avenidas que partiriam do perímetro em direção ao núcleo central. Então, aí teriam avenidas dividindo aí essas seis fatias que seriam os seis distritos da cidade. Tudo isso, essa cidade, ela era prevista para um total de 32 mil habitantes, com essas dimensões e neste planejamento. Para potencializar ainda mais isso, o Howard evolui essa ideia e propõe uma associação, um aglomerado de cidades-jardins, onde ele determina que teria uma cidade-jardim um pouco maior no centro, daí de um círculo ainda maior, então, com toda essa estrutura que foi descrita anteriormente no centro, ele chamou isso de Central City. E daí, no perímetro desse círculo maior, teriam outras cidades-jardins, em torno desta Central City. Todas essas cidades-jardins que teriam ali entre elas o espaço, o cinturão verde, com o espaço para a agricultura de cada uma delas, separadamente, teriam aí ferrovias, uma rede de ferrovias que ligaria todo o perímetro circular, as cidades do perímetro, e ferrovias no sentido radial, ligando as cidades entre si e a Central City. Então, tudo isso, a ideia dele era de que fomentasse ali a atividade econômica e mesmo social desse aglomerado de cidades, com uma capacidade para 250 mil pessoas, todo esse aglomerado. Então, aí ele fecha o pensamento de cidades que se conectariam entre si neste pensamento. Em 1902, Howard republica sua obra, essa citada anteriormente, agora com o nome de Garden Cities of Tomorrow, ou seja, as cidades-jardins do amanhã. Nesta obra, ele coloca as mesmas ideias, com pequenas modificações, e já na sequência, em parceria com Ralph Neville e outros sócios, ele funda a Garden Cities Pioneer Company, que seria a empresa responsável pela construção da primeira cidade-jardim e da outra que veio na sequência. Eles escolhem uma gleba em Letchford Manor, um local num condado ao sul da Inglaterra, em Hertfordshire, e ali é desenvolvido o plano da primeira cidade-jardim pelos arquitetos do escritório Park & Unwin. Contudo, estes arquitetos, eles não seguem exatamente as premissas feitas pelos planos de Howard e dos demais pensadores. Eles se inspiram em um plano de reconstrução de Londres, de 1666, que se desenvolvia em torno de uma praça, num formato circular, semelhante. Então, eles adaptam esse plano dessa primeira cidade-jardim e não saem da maneira como esses pensadores imaginavam inicialmente. Mais tarde, em 1909, devido à grande amizade que Howard tinha com Hermann Mutesius, um arquiteto alemão, que tinha a intenção e as condições da criação da primeira cidade-jardim na Alemanha, ele acaba desenvolvendo essa cidade-jardim na Alemanha de acordo com as premissas, exatamente com as premissas elaboradas pela obra de Benizer Howard. Então, surge assim a primeira cidade-jardim de fato como era para ser feita. enquanto ia se construindo a primeira cidade-jardim na Inglaterra, de Lethford, o Howard compra uma propriedade, um terreno grande na cidade, na área de Velvin, e ali ele tinha a intenção de criar a primeira associação de cidades-jardins, que era aquele aglomerado de várias cidades-jardins interligadas. E quem toca o projeto dessa vez é o arquiteto Luiz Susson, e daí sim já desenvolve de acordo com as premissas de Howard. A construção da cidade começa logo após a primeira Guerra Mundial em 1919, mas ela acaba não sendo concluída com todas as cidades como era o plano do aglomerado de cidades-jardins, feito a Central City, é o local para onde Howard se muda depois e vem ali passar também os seus últimos dias neste local. Tchau! O conceito de cidade e jardins foi amplamente difundido e aplicado no planejamento urbano ao longo do século XX. Inclusive, aqui no Brasil, a cidade de Goiânia foi aplicado esses conceitos, capital de Goiás, também em cidades do norte do Paraná, como Maringá, Humuarama e Cianorte, que foram cidades planejadas e construídas pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, uma companhia privada de capital britânica. Então, foram utilizados muitos conceitos das cidades e jardins na construção destas cidades. Também em vários bairros da cidade de São Paulo, do início até a metade do século XX, planejados e construídos pela Companhia Chamada City, que é uma companhia também inglesa, foram aplicados os conceitos de cidade e jardins, inclusive no bairro mais famoso, que leva o nome bairro Cidade de Jardins, em São Paulo. Para quem assistiu, pessoal, um vídeo que eu fiz sobre a cidade ideal de Claude-Nicolas Ledoux pode até achar alguma semelhança entre os dois planos, e, de fato, embora Claude-Nicolas Ledoux havia proposto o planejamento de uma cidade ideal lá em Chó, no final do reinado de Luís XV, à beira da Revolução Francesa, então, estava, vamos dizer assim, que no início, talvez, da Revolução Industrial, os problemas, de fato, da Revolução Industrial ainda não estariam presentes, ou estavam ainda muito no início, então, a cidade ideal do Claude-Nicolas Ledoux, ela tinha esse formato circular, tinha ali algumas determinações de uso, na realidade, seria uma vila ideal, proposta ali por Claude-Nicolas Ledoux, que ele chamou de cidade ideal, pela escala que ele tinha na mente, na oportunidade, mas a gente vê que a ideia, como, inclusive, eu já falei em vários outros vídeos, o conhecimento vai se incrementando, então, a ideia foi se trabalhando, e a gente observa que, no pensamento das cidades-jardins, ela é bem elaborada e bem trabalhada, até mesmo, pode até ser a partir das ideias de Claude-Nicolas Ledoux, mas a gente vê ali uma setorização, um zoneamento que pode ter muito ali de Tony-Garnier, e até mesmo de cidades lineares, porque essas avenidas que ligariam e dividiriam os distritos, ligando o perímetro até o centro, elas se desenvolveriam ali em torno de um eixo, então, todo esse compilado de ideias, ele vai se incrementando para solucionar aquele problema, que várias cidades da Europa vieram lá apresentar, que era um problema urbano devido ao inchaço dessas grandes cidades e cidades milenares que tinha na Europa, e estavam sofrendo do mesmo mal. Esse plano comunel que citei foi muito difundido, inclusive, na cidade de Curitiba, se a gente observa um dos primeiros planos para a gestão da cidade, para a organização e planejamento da cidade, chamado Plano Agache, em Curitiba, esse plano original ali é muito semelhante ao de uma cidade de jardim, ele tem ali um perímetro, tem os cinturões verdes, ele tem avenidas que saem do perímetro e ligam ao centro da cidade, tem um centro bem definido, inclusive, essas avenidas são o que a gente hoje na cidade chama de eixos estruturais, por onde correm ali o BRT de Curitiba e tudo mais, então, é algo que também pretendo explorar no futuro. Contudo, mais tarde, com o pensamento urbano e principalmente com problemas urbanos muito sérios ocorrendo, a gente observa que a cidade é um organismo vivo, então, ela depende do que? Do capital humano, o capital social, das pessoas que habitam nela e as suas interações, então, a cidade, ela responde aí como um sistema complexo, que a gente vai ver que ela acaba se tornando, ela tem um comportamento emergente que é a resposta de cada elemento dos seres humanos que se interagem ali dentro dela, então, qualquer plano que venha a moldar uma cidade, a priori, antes de ter as pessoas produzindo ali um espaço público e produzindo, gerando interações e fluxos, são cidades quase que fadadas aí um pouco ao fracasso devido ao comportamento humano ser imprevisível, né, então, qualquer plano que venha de cima para baixo, ditado com espaços certos para que cada coisa ocorra, vai ser muito enrijecido, né, então, o comportamento humano de uma cidade, a gente pode ver que as melhores cidades, consideradas melhores cidades para se viver, elas são cidades que foram evoluindo, né, as cidades europeias eram cidades milenares que tiveram esses problemas, mas depois elas foram se adequando de acordo com ali o que já existia e com os problemas que iriam surgindo foram sendo resolvidos, né, então, uma cidade, naturalmente, que o planejamento urbano, ele tem que existir para que a cidade cresça, né, se expanda com uma dignidade mínima e uma dignidade ideal para que o ser humano habite nela, mas que ela conduza ali o crescimento de acordo com a resposta que ela vai obtendo na própria sociedade, né, qualquer coisa que seja enrijecidamente imposta ao ser humano, ela tem grandes chances de dar errado, como deu errado em vários casos, né, em vários planejamentos que a gente observa, inclusive de cidades que eu citei, né, algumas outras que eu não citei, mas a gente observa que foi ditado ali um espaço público de alguma forma e acaba que o ser humano ocupa esse espaço de uma outra maneira, mesmo porque a dinâmica da vida humana e a tecnologia e todo o avanço científico também é imprevisível, então, usos que hoje a gente tem como certos, amanhã pode nem existir e outros venham a acontecer, então, a cidade é, por isso é dito que ela é esse organismo vivo que responde aí as atividades humanas. Então, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ser lembrado, porque outros vídeos sobre conceitos urbanos estão por vir aí, e também alguns espaços públicos aqui em Curitiba eu tenho visitado, também já vou postar nas próximas semanas e também pretendo visitar algumas outras cidades no Brasil para entender essa evolução de como as cidades brasileiras têm crescido e eu vou postar esses vídeos na sequência também de algumas cidades que eu tenho visitado e para que a gente possa conhecer aí como ocorreu essa criação de cidades ao longo de todo o Brasil e a realidade brasileira. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like para fortalecer aí e dar mais estímulo para que a gente possa produzir novos conteúdos. Obrigado por assistirem e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto